E agora? Já dá? Agora já. Eu sabia que ele estava feito a ter mexido nas bananas. Olha o que eu sou, se no terceiro périco, se pusés a te ficar o máscara, não visteis tão flashado. Ah, filha, não botaram a mexer nesses. É uma safada, eu tenho que perguntar para qualquer um. E depois? Sabe o que custa lá no GMAX? G2 play é isso, não é? E depois, ele está 35 euros, o Ghost. É quase o preço do jogo, e a pré-reserva não pode ser tão cara. O Ghost não é 35. O Ghost já tem 9. 45. Oh, no GMAX? Oh, no G2 play, oh caralho. G2 play. Mas olha que já tive a 39. Chega a EMP! Puta-a pelo gajo, meu. Ele não o matou. He's gone. É quem achaste, mano? Eee, só vou entrar agora, meu. Foda-se. Isto está tudo afudido, meu. EMP! 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 The front-on-a-se. I need to voar as lisas. Das aboia mesmo. Sou e Ronald! N� Dxtp! Eu vou acampar. Eu acho que ele estava acampado. Não importa que ele entrou aqui para ver. Se não querem morrer, a conta de iremos cada ataque. Eu vou tentar ser por ali acampado. Dois durant o dia. Ei! Vocês deveriam olhar para ontem? Não, eu não estava. Não tinha me lhevei, então. Eu não achei nada. Eu apanhei, mas eu tinha armas. Eu estava tentando apanhar a mão. O que é isso? O que é isso? É só os caras acampados, eu tenho medo de nós Apenas, apenas, eu não tenho nada Agora apanham vocês, pegá lá. Pessoas, isto é que é trabalho, hein? Andai aqui para vir. Vai, 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 vai. Apenha David. Apenha o David. Apenha o David. Apenha o David. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha o meu, olha. Sempre que chegar a fulher. Não, não, não. Apenha o David. 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 Apenha o O chezário do резinho. Dois está gridindo. Até o Senhor. Não sei se escrevi mais assim construí. PANHA, PANHA. Aqui, aqui é o David. aqui eu estou indo tem um fio ahi tem um fio aqui um fio aqui que não está tem um fio já está aí outra blusa ha 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 ae 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 Gol confirmado. Gol down! Cover! Target affirmed. Weapons away. Tagging neutralized. Gol killed. Good hits. Good strike. 2 EKA. Friendly stealth chopper inbound. 1-1 has your target at 150 meters, paring 1-5-0. Gol confirmado. Good strike. A.G.R. inbound. We are binning a U.S. bicycle. 1-1 exiting east. It's hot. Smoke kill confirmed. Dropped him. Topping off. Objective almost complete. Don't quit now. S.B.S. Kill confirmed. There he is. Friendly warthog inbound. No. Let's go. Out! Kill confirmed. Friendly stealth chopper inbound. Standby for choc on. Friendly care package inbound. Reload. Kill confirmed. Come to my left. I am at the shoulder. I am at the shoulder. One hit. UAV inbound. If I don't activate. Hold on. I am at the shoulder. OK. You are not at the shoulder. Ask me. We are. Let's go. We will. Eu não pego nada Eu ainda vou ganhar outra coisa Outro céu de chupa Manda um novo abaixo Eu vou apanhar esta para mandar a outra Ops Passou-te um 3 Ainda bem Não vejo nenhum Em 99 caras Ops As vermelhas apanha As vermelhas pode apanhar Ops 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 Não apanhei por pá Já tento ir fugir Eu quanto sei que o matei 61 6 É morreu, meu nego, se estás a disparar tanto. Ah, pá, é, pera diga, é meu.